Colegas advogados, advogadas públicas federais, no dia de ontem a ANAF obteve um eliminar em ação coletiva que impede o encerramento dos planos de saúde no âmbito da Advocacia Geral da União. Nós já havíamos tentado resolver isso na esfera administrativa, tivemos reunião com a gestão da AGU, encaminhamos a dramaticidade do problema, também oficiamos a Agência Nacional de Saúde Suplementar e infelizmente tivemos que mover a ação coletiva para assegurar os direitos de nossos associados. Com isso está impedido, por conta dessa eliminar, o encerramento unilateral dos planos, estabelecendo um prazo para uma migração razoável que atenda às expectativas, os direitos dos advogados e advogadas públicas e seus familiares, assegurando principalmente a paridade de cobertura de rede e uma equivalência dos planos de saúde. Sabemos que há um problema regulatório sério que deixa à mercê dos planos de saúde os usuários, os consumidores, as pessoas que precisam desses contratos de natureza essencial. É por conta disso, inclusive, colegas, que nós, aqui na ANAF, estamos promovendo a criação da ANAF Saúde, a nossa autogestão em saúde, justamente para termos a governança desse processo. De qualquer forma, o advogado, a advogada pública sabe que a ANAF estará sempre atenta na defesa dos direitos, interesses e prerrogativas de seus membros. Quero, de modo especial, parabenizar a atuação do nosso diretor jurídico, doutor Eduardo Rafa Valente, bem como do escritório Melo e Terto Advogados Associados, que atuou de forma expedita, brilhante, importante nesse, na defesa dos interesses de nossos associados. É isso. O advogado, a advogada pública sabe que na hora H é com a ANAF que ele pode contar. ANAF, como sempre, em defesa do interesse público, em defesa de quem defende o Brasil.